O Santos é o segundo colocado no grupo D do campeonato paulista. A equipe vem de um revés sofrido diante do São Paulo, por 3 a 0, em jogo válido pela oitava rodada do estadual, na Vila Belmiro. Sem um técnico definido após a saída de Fábio Carilli, cogitado para retornar ao Corinthians, o Peixe segue mapeando o mercado em busca de reforços. Conforme repercutido pelo Bola VIP Brasil mais cedo, 4 treinadores estão em pauta na Vila Belmiro. Becacesse, Renato Paiva, Gabriel Inz e Anan Crespos são alguns dos nomes que estão sendo discutidos internamente. Apesar da vontade em avançar logo por um novo comandante, há muita cautela nas tratativas. Além de um técnico, a cúpula santista quer contratar alguém que faça função de segundo homem do meio campo. Nesta linha, existem quatro atletas que agradam, segundo o comunicador Jeffy, Ronald, do Fortaleza, João Gomes, do Flamengo, Tchê Tchê, do Atlético MG, e Gabriel Menino, do Palmeiras. Nos últimos dias o Santos sondou vários volantes e todos com características semelhantes. Ronald, João Gomes, Tchê Tchê e Gabriel Menino. Pelo jeito mudou as convicções sobre volante. Ao invés de buscar alguém a alto e de imposição física, vamos atrás de alguém para dois graus homem, gravou Jeffy, no Twitter. Nas redes sociais, parte dos torcedores do Alvinegro e Praiano questionaram a prioridade do clube litorâneo em contratar mais um jogador que faça a função de segundo homem. Atualmente, no elenco a Jobson, Camacho, Sandri e Zanocelo, por exemplo, que podem atuar no setor. Nada de novo foi noticiado até o momento. Nada de novo foi noticiado até o momento.